Olá, amigos e amigas, fãs de Elvis Presley, e hoje o vídeo de número 10 da nossa série, que vai trazer o ano de 1975 de Elvis. Então, vamos deixar a hospitalização de Elvis para trás. No dia 14 de fevereiro, ele deixa o hospital. E estão lembrados daquela publicação que eu trouxe, que é o ponto de partida para nós desenvolvermos os assuntos. Então, nesta publicação, os arquivos de Elvis, que eu já falei em vídeos anteriores, lá diz que quando Elvis deixa o hospital, sua hospitalização, no dia 14 de fevereiro, ele tem uma grata surpresa, porque a música que ele havia gravado no final do ano de 1973, 1973, no Stacks, a canção My Boy estava figurando entre as 20 e mais das paradas pop da Billboard. Como sabemos, o ano de 1973 foi o ano que Elvis se divorciou de Priscila. A canção, eu acho que fala muito com ele, e veja o que ele disse quando estava gravando a música. E o texto é deste livro. A noite seguinte, começou com uma canção do repertório de palco, My Boy, que havia sido apresentada pela primeira vez em Las Vegas, em agosto. A canção conta a história traumática de perder um filho com o divórcio. E sabemos que Elvis tinha a pequena Lisa Marie. Mas Elvis queria terminar logo o trabalho com ela. Quando Felton, o produtor de Elvis, o pressionou a gravar uma terceira tomada, ele explodiu. Eu disse para você gravar essa droga em duas tomadas. Não posso mais cantá-la. Mas a tomada 3 foi de fato melhor. A música foi gravada no dia 13 de dezembro de 1973, e lançada em 5 no dia 3 de janeiro de 1975. É curioso, no rodapé da capa do single, você pode ver uma propaganda daquele álbum famigerado, having fun with Elvis, que a boxcar, a gravadora que o coronel Parker criou em 1974, lançou. Trata-se de um long play contendo apenas os diálogos que Elvis fazia com seu público entre uma música e outra. Na série que retrata o ano de 1974, temos vídeos falando tanto sobre a boxcar, a gravadora do coronel, como também desse disco. A música é cantada em primeira pessoa e trata-se de um pai dialogando com um filho que supostamente está dormindo. E ele conta que o amor entre ele e sua mãe acabou. A única coisa que restou foi o garoto, o amor pelo garoto. E pelo garoto, ele não quer se divorciar para que ele não tenha todo o trauma que causa um divórcio, uma separação nos filhos. Vamos à letra. My boy, meu garoto, meu menino. Você está dormindo, filho, eu sei, mas realmente isto não pode esperar. Eu queria explicar antes que seja muito tarde, pois o amor entre sua mãe e eu finalmente acabou. Este não é um lar feliz, mas Deus sabe como tentei. Porque você é tudo o que eu tenho, meu menino. Você é minha vida, meu orgulho, minha alegria. E se eu fico, eu fico por causa do meu menino. Eu sei que é difícil você entender. Porque começamos e agora somos como estranhos, cada um desempenhando um papel. Eu chorei, eu ri, eu perdi, perdi todo o jogo. Levando tudo o que eu podia, mas aos poucos continuarei a ser o mesmo. Porque você é tudo o que eu tenho, meu menino. Você é a minha vida, meu orgulho, minha alegria. Continue dormindo, não tem que escutar nada. Talvez seja melhor assim, para que estragar seus sonhos? Por que jogá-lo no inferno? A vida não é um conto de fadas. Um dia você entenderá. Mas, por hora, você é só uma criança. Ficarei aqui e acompanharei seu crescimento. Porque você é tudo o que eu tenho, meu menino. Você é a minha vida, meu orgulho, minha alegria. Se eu fico, fico por você. A música é francesa e foi composta pelos sujeitos... A música é francesa e foi composta pelos sujeitos. Trabalhando para manter a cesta, a chama. E domingo próximo é o dia das mães. Uma figura sagrada para todos nós. Eu gostaria de mandar um grande abraço, um beijo a todas as mães e filhos. E também dividir a experiência de não ter mais uma mãe. A minha mãe se foi há um ano. Mas a nossa ligação era muito, muito grande. E eu cuidei dela e não queria que ela fosse embora. Mas eu entendi que não está nas nossas mãos. Nas nossas mãos está apenas... Quando se está vivo, filho e mãe, compartilhar o máximo possível os momentos que temos acesso, que podemos estar com nossos pais, com nossa mãe. Mas acontecem coisas que deixam a gente intrigado. Posso contar duas para vocês. Hoje pela manhã, um produto químico muito forte espirrou nesta minha vista. Automaticamente, eu lavei, lavei, joguei bastante água. Mas ficou ardendo. E soro fisiológico enxaguando direto. Mais tarde, eu fui procurar algumas fotos para homenagear a minha mãe na minha página no Facebook. E como não podia deixar de ser, conforme eu estou vendo as fotos, a emoção realmente toma conta. E lágrimas abundantes escorrem dos meus olhos. Só as lágrimas. E, acredite ou não, o ardor no olho, que estava muito vermelho, depois dessas lágrimas, parou. Não está mais ardendo. Outra situação foi no último 1 de abril, meu aniversário. Eu estava aqui nesta sala fazendo um vídeo para o canal. E no banner, a imagem da minha mãe é refletida pela luz da janela. É preciso certa sensibilidade para que você possa ver. Se você viu, você é uma pessoa sensível. Bem, não espere até domingo para abraçar sua mãe. Abrace ela agora. Abrace ela sempre que tiver uma oportunidade. Eu abracei a minha mãe muitas e muitas vezes. Eu ia à casa dela todos os dias. E eu cuidava dela. Porém, temos que partir um dia. E chegou o dia que ela teve que partir. Ela sofreu nos últimos três anos de demência. É uma doença muito, muito triste. E eu divido com vocês duas fotos. Uma foto quando a minha mãe estava plena de suas capacidades mentais. E a segunda quando ela já estava bastante debilitada. Como eu disse, abrace sua mãe hoje, amanhã e sempre que puder. Eu abracei a minha mãe muitas vezes. Tenho muitos abraços guardados comigo. A minha mãe, ela não está no céu. E eu não vou deixar ela ir para o céu. Pelo menos, não por enquanto. Por enquanto, ela vai ficar aqui. Aqui dentro. No meu coração. Bem, amigos. Inscrevam-se neste canal. Deixem seu like. Comentem. Compartilhe. Participe. Elvis Forela.